Lá vem a negada que faz o astral da avenida Mas que coisa tão linda quando ela passa e faz chorar Tu és o mais belo dos velos, traz paz e riqueza Tens o brilho tão forte, por isso te chamam de Pérola Negra Êêêê, Pérola Negra Pérola Negra Minha Pérola Negra, como dizia Rosiga É de mim, M Pé na Gol de Lê É de mim, M Pé na Gol de Lê